Eu acho que do lado do São Paulo, o que pra mim não é novidade, porque o Rogério trabalhava assim já no Fortaleza, por exemplo, né? Quando a gente fala de repertório, é o técnico capaz de montar um time de diferentes maneiras de acordo com os cenários, com o adversário, com o mando de campo, etc. O Rogério faz isso. O clube onde ele trabalhou e em que menos isso aconteceu foi o Flamengo. Por quê? A qualidade técnica dos seus jogadores era melhor do que todos os adversários. Qual time tinha um elenco em 2020, para 2021, melhor do que o Flamengo? Nenhum. Ele tinha os melhores jogadores. Talvez se pudesse falar contra o Palmeiras, mas o Palmeiras joga sem a bola e ele se dava bem contra o Abel, né? Ele se deu bem contra o Abel nos confrontos. Aí você vai pegar o Atlético, que ainda estava num outro momento ainda, sem tantos jogadores bons que chegaram depois. Então o Flamengo tinha o melhor elenco. Então ele tinha quase que uma obrigação dentro da sua própria ideia do jogo de sempre ser o protagonista. Querer a bola, jogar no campo do adversário. E ele fez algo até que nem o Jorge Jesus fez. Ele colocou Arão, Diego Ribas, Gerson, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, todos reunidos no mesmo time. Todos. O português, às vezes, na hora que a coisa apertava, colocava até um Pires da Mota em campo. Então ele colocou o time com mais jogadores com qualidade técnica em campo. O Arão de zagueiro para ter qualidade no passe. No São Paulo ele não tem essa possibilidade. Então ele vai ter que alternar jogos contra os times mais fracos. Quando o São Paulo, no começo do campeonato, apresentou problemas. Porque tinha a bola circulava e ele falou isso em coletivos. Faltava mais rapidez da troca de passe para definir as jogadas, encontrar os espaços diante das defesas como a da Índia de Limeira, que sustentou lá um 0 a 0. E contra o Corinthians, que tem jogadores melhores, ele, como fazia nos tempos de Fortaleza, faz o quê? Eu vou jogar de forma reativa, vou esperar mais o time do Corinthians. Mas começou pressionando o Corinthians. Foi para cima dos primeiros movimentos do jogo e fez o gol. Adquirida a vantagem, o São Paulo trabalhou bem, porque se defendeu bem, sabendo que o Corinthians tem jogadores mais técnicos, que o seu treinador, novo treinador, ia querer a bola e quis, e vai desejá-la na maioria dos jogos, com toda a certeza. E ainda assim, o São Paulo finalizou bastante, chegou com o perigo, criou as situações, o Cássio trabalhou. Então acho que o São Paulo mostrou ali até o seguinte, que o trabalho de uma comissão técnica, ele leva algum tempo, tem que ter um tempo mínimo para ter resultado, gente. E agora você vê aí um resultado bom, amanhã vai ter um ruim, vai oscilar, tem que uma hora, pode encontrar, se conseguir atingir os objetivos, um certo equilíbrio. O Pablo Maia agora tem jogado como titular, certo? Quem era o Pablo Maia no começo do Campeonato Paulista? Ele era cotado? Ele era cotado. Ele era cotado. Ele era cotado. O jogador que errou na Copa São Paulo. Pois é, então. Agora é o jogador que está sendo aproveitado no time titular. No final do jogo ele colocou outro menino lá, até me faltou o nome dele agora, o Juan. Juan, que é 18, 19 anos, colocou o Juan na reta final do jogo. Ou seja, ele está aproveitando a base, ele está meio que ali encontrando soluções dentro do próprio elenco. No Flamengo ele fez isso também. O Flamengo vendeu o Rodrigo Muniz por 9 milhões lá de dólares, de euros, sei lá, de euros, né? 8 milhões de libras, mais ou menos, para o Fulham, que lidera o Campeonato Milhares da 2ª Divisão. E ele está indo até bem lá o garoto. Está bem prestado para o Curitiba. Ele pediu o Rodrigo Muniz, colocou para jogar. O cara começou a meter gol, mostrando mais qualidade do que os próprios flamenguistas imaginavam. E foi muito bem vendido. O Juan é um bom técnico. Eu acho que ele começa agora a apresentar resultados em placar, né? E também naquilo que o time apresentou em campo. Acho que uma coisa está acontecendo naturalmente. Vamos ver se vai ter continuidade e como é que vão lidar agora com eventuais insucessos. Pode perder para o Palmeiras quinta-feira? O mundo não pode acabar por conta disso.